Novinho de novo, ó Aí, ó Ficou zero de novo E salve, rapaziada Estamos aqui para o episódio 38 Nessa série Fazendeiros de Sucesso Tô aí com o Paulinho, fala aí, Paulinho, tranquilo? E aí, Renan, beleza, mano? Beleza, tô aí com o Alex, fala aí, Alex, tranquilo? E aí, Renan, de boa? Beleza Alex, terminou o serviço aí? Ainda não Tô tranquilo Galera, vocês devem estar se perguntando aí Pra quem conferiu o episódio 37 aí A gente tava descendo aqui pra sete Pra gente tá lavando nossos implementos aí Porque o... O... Mas sei lá, pra quem viu aí das últimas séries Ele tava precisando, né, Alex? Então a gente vai tá lavando ele ali O Paulinho já vem com ele Porque vocês sabem que o Paulinho é doido pelo Massai, né? Queria até brigar comigo mais cedo Por causa dele aí Mas, ó, Paulinho, não lava agora não Deixa eu mostrar pra galera a cor dele Beleza Tô chegando aí Tô lavando não, mano Caramba, mano Olha aí, galera Ó a cor dele, mano Olha a cor que o bichinho tá, mano Então é o seguinte, galera O que que a gente vai tá fazendo nesse vídeo Eu vou estacionar a plantadeira aqui Beleza, Paulinho? Já pode ir lavando o Massai aí O que que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá... Indo lá na cidade, né, Paulinho? É, mano A gente vai lá na cidade, galera Pra fazer o quê? A gente vai dar uma manutenção no John Deere Pra quem... Se vocês verem ali no canto ali direito Embaixo Tá ali a chavinha Tá menos da metade ali Então a gente vai ir lá na cidade Fazer o... A revisão do bichinho Dá uma jogada de água nele Fazendo um favor aí, Paulinho? Só terminar de dar a grade aqui Olha, é isso A grade tá limpa Joga uma água no bichinho aí Olha aí, agora ficou na hora, hein? Vou estacionar a grade ali? Olha a manutenção da grade que você vê Olha a manutenção do... Do massa que você vê Tanto que já baixou, velho Tô ligado É de forçar o motor, mano Não, mas ele tá novo ainda, pô Tem Pera, abaixar a grade aqui Eu vou estacionar a grade ali Calma aí, falta... Ah, tá isso Não, vou só guardar a grade ali, pô Ô, Renan, tá... Tá pronto aqui o John Deere Tá, beleza Calma aí Deixa eu estacionar ali a grade Desliga que o motor ator Ele tá gastando diesel Diesel tá caro, moço Diesel tá caro, pô Vamos ver se não é motor aqui, hein? Ó Motor é de nada, rapaz Hashtag Navaia Navaia mesmo Hashtag Braço Braço? Braço torto, só se for, né? É isso mesmo Pronto Agora lava seu massa aí O que você vai estar fazendo, Paulinho? Eu vou pegar a portadeira aí Pronto, 9 DC aí, mano Vou plantar esse campo grandão aqui em cima Beleza Então você planta ele aí Não vai precisar de mais nada nele, não, né? Dá uma olhadinha ali Eu vou lá na cidade agora Vamos lá pra cidade, galera Que a gente vai estar levando ele pra fazer a manutenção agora Oi, Renan Já que você vai na cidade, aproveita e traz um picolé pra mim Que isso, rapaz? Olha a cara de pau do Paulinho, Alex Traz uma marmita pra mim, mano Ah, vou trazer uma marmita pra vocês Sabe o que eu vou fazer, galera? Vou pegar uma marmita Vou comprar uma marmita vazia Vou encher de terra pra eles E vou levar pra eles Não, eu tô ouvindo Renan Você sempre esquece o rádio ligado, né, Renan? É, beleza Aí, Paulinho Oi E patrão exemplar, né? É Mas é claro Olha isso Não tá nem na hora de almoço Já se passou muito tempo Tá na hora da café da tarde Mas nós nem comemos ainda Não comemos o que, rapaz? Vocês foram indo agora do almoço, mano Vocês voltaram indo agora do almoço Já quer comer de novo Nada Escavidão aqui, ele tá obrigando nós Não, ninguém tá obrigando ninguém, não, galera Eles tão trabalhando porque tá recebendo no final do mês aí Esses caras de pau aí, rapaz Eu, hein Quer ficar estorquindo o patrão aí Aqui não Aqui nós é diferente Os caras querem estorquir nós, galera Nós já tá pobres aqui Devem ter as cuecas pro banco lá Os caras querem tirar mais dinheiro Eu vou vender a motosserra do Renan então aqui pra comprar uma coisa É, bom mesmo Porque o Paulinho, último vídeo aí Ele comprou, no último episódio Ele comprou uma motosserra do fazendeiro ali, do vizinho Do seu Zé Do seu Zé, ô Alex Vem com pobrema, você acredita? Como assim? Ele pagou 40 real, 40 pila na motosserra E a motosserra tava falhando Mas que não sei o que Mas aí você compra uma motosserra por 40 pila e quer o que? Não, mas aí Quem que foi o Buda e ter comprado? Foi o Paulinho, né? Aí, galera Eu comprei uma de mil Aí, Alex Se você quiser vender Aí depois, né Paga um almoço pra nós Com o valor da motosserra Nada a ver Olha aqui, ô Paulinho Vai ficar 1.207 euro pra gente consertar o John Deere aí, ó É, que coitagem Sofreu também Aí, ó O bichinho tá zero agora, hein, galera Olha lá, ó Barrinha cheia E galera Pra vocês que não sabem ainda Quando o John Deere Ou qualquer trator implemento Ele vai abaixando aquela barrinha ali da chavinha Ele vai ficando cada vez mais fraco Ele perde muita força Sim, ó O Alex concluiu o campo 11 também Sobrou 500 de fertilizante aqui Então devolve lá na sede lá E eu tô voltando lá pra lá também Pra ver se tem alguma coisa pra gente fazer lá Pra gente organizar a sede também Porque tá uma bagunça E tem o Fenty lá no campo onde a gente terminou de plantar também, né Deixou o coitado lá, né Tem que buscar ele Vou buscar ele depois também Vamos trazer ele pra fazenda Porque senão vai que alguém enroba o nosso mortandela aí, né Vai querer pôr no meio do pão Depois pra comer no café da tarde Ninguém vai querer esse trator aí não, né É, ninguém vai querer não, mano Rapaz, não fala isso Que vale dinheiro, rapaz Os caras ficam desfazendo do coitadinho Mano, já te conto tanto, é isso? Ô Renan Oi É assim, você deixa o mortandela assim na estrada Quando você chega no outro dia tem dois Beleza Beleza Aí tá tirando com o coitadinho mesmo Não, na moral Ô galera Deixa a hashtag bullying com o fênix aí, mano Com o mortandela Bullying com o mortandela Não, não com o fênix A marca fênix é boa Agora o mortadela é ruim Não, mano Não tem nada de ruim, velho O trator aguenta puxar uma pique TT, mano Você tá falando mal do coitado aí, velho Olha isso, galera Até eu puxo a pique TT no braço Ah, puxa, puxa Vou amarrar nas suas costas pra ver se você puxa Não, olha isso, mano Os caras é muito pra ser contuoso É isso, falei Pra ser contuoso Os caras tem muito preconceito com o mortandela, mano O que que tem pra não fazer aqui, Pauline? Mano, não tem... Deixa eu ver aqui, velho Vai precisar passar fertilizante aqui, alguma coisa? Agora não, mano Ah, beleza Eu vou deixar o trator aqui Meu Deus do céu Acidente aqui, ó, Pauline O que aconteceu? Deixa eu ver Acidente Olha isso, mano Pode tentar desvirar ele aqui? Vai, tenta aí Tenta aí, pelo amor de Deus, mano Olha isso, galera Máquina alugada, Alex Pelo amor, velho Ainda bem que é alugada Imagina se fosse nossa Aí ia descontar Aí ia descontar, mano Ia descontar, galera Vamos levar o bichinho lá pra ser Também que ele tá precisando do banho Não tem nada aqui pra levar, não, né, Pauline? Não, mano Acho que não Beleza Vamos levar o cortadinho lá, galera Vamos levar ele lá também Que ele merece um banho também Que o bichinho ajudou nesse pra caramba aí Não, velho O massa que tá arrastando a nossa plantadeira de boa, velho Inclusive, ô, Pauline Se não fosse ele A gente não teria colhido metade daquele terreno de batata ali, né? É Aí cê fica maltratando, coitadinho Sabe que ele é fraquinho É desumelde 98 mil, ó Na conta Agora cê pode pagar o funcionário, né? O salário atrasado Não, vou pagar é o banco Vou ter que pagar é o banco, rapaz Não tem nada de funcionário, não O funcionário é só no fim do mês Pauline, quando o Renan acordar amanhã Não vai ter uns pulverizadores aí na fazenda dele Olha o trombadinha, olha o trombadinha Os trombadinha, mano Eu não tô pagando funcionário trombadinha na minha fazenda, não, rapaz Mas cê não tá aí pagando, seu nariz? Não tá Cadê a prova? Uai, não tem nem comprovante de pagamento Não tem mesmo aí Porque não tá recebendo Nem eu tô recebendo o comprovante do que eu tô vendendo aqui Cês vai ter comprovante de pagamento? Então fica quieto Ô, Alex Nani não tá recebendo o comprovante de pagamento Por que Nani nem recebeu isso? Daí Nani não vai se aposentar depois? Não, vai pra que se aposentar? Já quer se aposentar por quê? É pra ter uma vida melhor aí Aham, pra ficar só lá tomando cachaça de baixo Resumindo, pra vagabundar, pronto Pra ficar vagabunda, isso mesmo Pra ficar vagabundando por aí Aí, ó O bichinho tá ficando novinho de novo, ó Aí, ó Ficou zero de novo Ô, Alex O que você vai fazer com o meu trator? Vou ver se ele é forte Ah, não vai pegar onde passar Rampa essa montanha aqui com ele Não, eu vou rampar sua testa com ele O que que você acha? Tem um negócio ali embaixo ali Que eu vou pegar, mano Porque ele tá sujo Tem que pegar, eu acho, com os pulverizadores Não, o negócio aqui de passar calcário Ah? Ele tá tudo sujo Tem calcário dentro dele, mano Não, nada, não Ele tá com lona Tem lona Ah, não, meu Pô, meu já tá plantando e fertilizando Sim, mas é o segundo estágio, né? É, mas é só depois que cresceu o estágio Sim, sim Então Tô pegando aqui, ó Nossa, tem a colhedeira pra gente lavar também, mano Tem a colhedeira ali Depois eu vou pegar A colhedeira, as barras de corte Não, vamos lavar só os maquinários por enquanto Vou pegar a colhedeira lá, Alex Toga uma água aqui no pulverizador Isso, me prenda aqui mesmo Vamos pegar a colhedeira ali, galera Pra gente estar lavando ela também Que ela tá suja pra caramba, mano E, ô Paulinho Eu não sei não, mano Mas mais pra frente Eu vou estar Põendo um pneu mais grosso aqui na colhedeira, mano Mas esse daí já não tá Ela não tá com o pneu largo? Não Tá com o pneu original dela Ah, mano Aí é foda, velho Porque É meio ruim de Que é aderência, mano No solo Sim, mas, ô Mas eu estive olhando na loja Vamos mostrar pra galera aqui É meio clarinho, mano Vamos mostrar pra galera aqui Corrageiras, não, mano Não vou fazer slide, mano O que que eu tô entrando aqui? Cadê ela aqui, ó Galera, a nossa é só ter 560 aqui, galera Ela tá desse jeitinho aqui, mano Tá desse jeitinho aqui Aí se a gente pôr um pneuzinho largo, mano Olha como é que a bicha fica bonita, velho Ô, Renan, Renan Olha isso Mas os pneus largo, bonito mesmo É da Michelin, velho Olha a Michelin com o pneu largo Tem de esteira também, meu Que todo mundo que sabe Que eu não curto, mano Olha a Michelin com o pneu largo, Renan Olha o pneuzão É, fica da hora Renan, vem com essa jossa aí pra cá, lá Fica da hora, mano Mas deixa os comentários aí, galera Vocês acham que compensa, mano? Eu acho que ficaria muito da hora, velho Fica muito top a colhedeira, mano Joga uma água aí, Alex Ué Você tá lavando o que aí? Colhedeira Ué, pra mim você tá jogando água no cobrilhador ali Aí, ó Ficou verdona de novo, ó Eu só vou terminar de plantar Eu quero que jogue uma água aqui na plantadeira Já tá terminando aí também, Paulinho? É, eu tô na última passada aqui Já lavou aí, Alex? Tá Beleza Vou guardar lá de volta Oh, e a barra de corte da frente? Vamos lavar? Pega de trigo De trigo, acho que foi mais usado que agora Sim, sim, é de trigo Vou pegar ela Vou dar uma olhadinha ali A bicha tá precisando, velho Vamos pegar ela aqui Tô lavando o telhado aqui, Renan Lavando o telhado? Para de gastar água aí, rapaz Nossa, ela tá bem sujinha mesmo Ô, Renan Eu limpei o interior do mar Se lá que você tinha sujado de calcário É bom mesmo Não, agora uma pergunta Ô, Alex Oi Não é que você entrou no servidor aqui naquela hora? Você entrou? Você chegou a entrar? No mar, sei É, no primeiro Não Eu entrei no servidor, mano O Paulinho já tava lá trabalhando na grade Ele falou que eu que sujei por dentro do trator Tá falhando Tá falhando, tá falhando a vata aqui É, eu tô vendo que tá falhando Ixi, rapaz Mas já tá estragando a máquina também E... Mas vocês quebram tudo, hein Pelo amor de Deus, hein Alex, dá uma lavada aqui pra nós Vamos, vamos pôr a barra de corte lá Que tá limpinha de novo, galera E vamos guardar a Janjur também Que agora ficou show de bola, mano Agora é só esperar crescer todas as nossas plantas aí, na verdade, né E só colher, mano Vamos tá desacopulando aqui Vamos tá guardando a bichinha lá de volta no barracão Valeu, Alex Aí, ó, Renal Limpinho, ó, Renal Agora ficou vermelhão de novo Agora tá vermelhão, hein Agora ficou vermelhão de novo Ele tava branco Tava branco, coitado Tava vinte pálido Tava com anemia Tava com anemia, coitadinho Aí, ó Isso, Alex Passa na frente mesmo, Alex Atrás, na verdade Agora sim Onde é que essa pose verifica, mano? Ela fica ali, junto com a colherdeira Carreta Ela fica junto com a colherdeira, Paulinho Tinha que ficava junto com a carreta, né Junto com a colherdeira ali, no barracão do meio ali Mas então é isso daí, galera O episódio de hoje foi a gente lavando os implementos aí Dando uma organizada na fazenda E se você curtiu, mano Deixa aquele like e compartilha O canal da rapaziada tá tudo na descrição Então, até o próximo vídeo Falou, Paulinho Falou, Alex Obrigado por mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado da série E se estão gostando Deixa nos comentários aí pra gente saber Tamo junto Falou Fui Falou For the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes E se está gostando de 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 se está gostando de